E aí galera Luralingua, aqui é o Fabrício de novo e saudade de vocês, fazia tempo que a gente não colocava um vídeo aqui Mas a gente vai voltar para mais uma série de vídeos aqui no canal da Luralingua no YouTube E o vídeo de hoje vai ser especial porque ele é sobre um tema muito importante em inglês Que são os verbos modais, que são aqueles verbos tipo o can, o could, o must São nove verbos principais e a gente vai ver eles um por um aqui, então fica aqui comigo Mas bom, o que é um verbo modal afinal, né? Ele é um verbo que ele vai ser usado como um auxiliar para um outro verbo Então como can, I can go, eu posso ir, I can swim, eu posso nadar e assim por diante Então ele é meio que um auxiliar, ele sempre vai pedir um outro verbo principal para ir com ele ali Essa é uma das características e a outra é que para fazer perguntas, a gente vai ter um vídeo específico sobre perguntas aqui também Mas para fazer perguntas com um verbo modal, ao invés de você usar o auxiliar do, você simplesmente inverte o sujeito com o verbo Mais ou menos como a gente faz com o verbo to be Mas vamos lá para os nove verbos modais aqui um por um O primeiro deles, como eu já adiantei, é o verbo can, que tem esse significado de poder ou ser capaz de fazer alguma coisa Então por exemplo, I can go there with you Então eu posso ir lá com você, né? Eu posso, o verbo poder seria mais ou menos Ou então, can you cook tonight? Você pode cozinhar hoje à noite Então perguntando para alguém, e aqui uma pergunta, né? Então só invertendo o sujeito, o you, com o verbo can Então can you cook tonight? Você pode cozinhar hoje à noite Então aqui com esse significado de poder, né? De ser capaz de E ele também é muito usado no sentido de ter alguma habilidade Ser capaz de fazer alguma coisa física, por exemplo Então can you swim? Seria algo como você sabe nadar em português, né? A tradução não seria bem você pode nadar, mas você sabe nadar Você tem habilidade de nadar, você é capaz de fazer isso E eu lembro que isso era uma coisa que me deixava bem confuso quando eu aprendi pela primeira vez Que era como assim, can you swim? Você pode nadar Eu posso nadar, mas eu não quero, ou eu não sei, não sei, alguma coisa assim Mas ele tem esse sentido de ter alguma habilidade, né? De saber executar alguma habilidade Então can you swim? Você sabe nadar Ou can you drive? Você sabe dirigir E não se preocupa porque vai ser bem claro em qual sentido vai estar sendo usado Ser no sentido de poder ou ser no sentido de saber, né? De ter habilidade O segundo aqui é o could, que na maioria das vezes ele vai ser usado como uma versão mais polida Mais formal do can, nesse sentido de poder também, né? Então por exemplo, I could help you Ou could you help me? Eu poderia te ajudar, você poderia me ajudar Então uma tradução bem frequente é essa do poderia E um outro sentido também seria não desse futuro do pretérito, né? Desse condicional, desse poderia talvez Mas do passado do verbo poder Então podia ou pude, né? Tanto passado imperfeito quanto passado perfeito Então por exemplo I was too busy and could not go to the party Eu estava muito ocupado, ocupado demais E não pude ir à festa Então ele vai ter esses dois sentidos E também vai estar claro pelo contexto Se ele vai estar sendo usado no sentido de poderia Ou no sentido de pude no passado O terceiro seria o verbo must Que ele pode indicar uma obrigação ou uma suposição em português Então a gente pode, por exemplo You must go home Você deve ir pra casa Então a tradução mais comum seria esse verbo dever em português E também no sentido de suposição, né? Então, huh, he must be very old Ele deve ser muito velho Então é o verbo dever também Mas não é com o sentido de uma obrigação De você deve ir pra casa É no sentido de uma suposição, né? Ele deve ser velho Ele deve ter 40 anos E assim por diante Isso foi na afirmativa Mas na negativa, né? You must not go there Você não deve ir lá Aí não cabe muito bem a suposição Aí seria mais pela obrigação mesmo E só lembrando que o must, né? O verbo dever Ele, bem como em português também Ele pode ser substituído por um sinônimo Que é o to have to Que em português seria ter que Então, eu devo ir pra casa Eu tenho que ir pra casa I must go home I have to go home Eles são sinônimos nesse sentido Mas só lembrando de um pequeno detalhe Que quando é no passado Esse must, ele não tem uma forma no passado Que a gente falou agora sobre o can E o could Que o could seria uma forma do passado do can O must não vai ter essa forma Então quando a gente quiser expressar esse sentimento no passado A gente vai ter que usar o passado do have to Do to have to Então, I had to go home I must go home Now, presente, né? Eu tenho que ir pra casa Eu devo ir pra casa Mas, I had to go home Eu tive que ir pra casa no passado Ou, I didn't have to go home Eu não tive Não tinha que ir pra casa Se a gente for no negativo aí também no passado O quarto aqui seria o may Que ele geralmente vai indicar uma possibilidade Então, algo como I may go to the party Eu talvez vá Eu posso ir pra festa Tô pensando, provavelmente vá à festa Algo mais ou menos nesse sentido E ele também pode ser usado pra dar ou não dar uma permissão Então, you may go to the bathroom Ou you may not go to the bathroom Você pode ou não pode ir ao banheiro Então ele pode ser traduzido também com esse sentido de poder Bem similar ao can Mas ele é muito mais formal que o can Ele vai ser usado em outros sentidos Então, quando você tá falando com o seu professor, por exemplo, na escola May I go to the bathroom Eu posso ir ao banheiro Que seria bem o sentido do can mesmo Mas de uma forma mais educada Mais polida Muito mais educada, na verdade Ou então você vai no restaurante E o garçom vai vir e falar com você May I take your order? Então eu posso tomar o seu pedido, né? De uma forma mais também educada ou polida O quinto seria o might Que também é muito parecido com o may Pra indicar uma possibilidade de algo acontecer Mas é uma possibilidade mais distante Que você não acha realmente que vai acontecer Então I might go to the party Talvez eu vá Pode ser que eu pense em ir pra festa, sabe? É algo um pouco mais distante do que o may Ou então It might rain tonight, but I don't think it will Então pode chover Pode ser que chova essa noite Mas eu não acho que vá Então algo mais ou menos bem parecido nesse sentido com o may Mas um pouco mais distante E diferente do may Você não vai usar o might pra pedir Ou pra dar uma permissão Igual a gente falou antes, né? You may or you may not go to the bathroom O might não vai ser usado nesse sentido O sexto vai ser o should Que geralmente vai ser usado pra dar um conselho A tradução mais comum em português seria o deveria, né? Então you should go there Você deveria ir lá Ou you should not go there Você não deveria ir lá E ele também pode ser usado pra perguntar a opinião de alguém Ou pedir alguma sugestão Dar uma sugestão Então algo como Should we look for a place to eat? A gente deveria procurar algum lugar pra comer Então você não tá realmente perguntando se a gente deveria fazer isso Você tá dando uma sugestão Olha, você tá pedindo a opinião Ó, vamos procurar um lugar pra comer Mas usando o should Você faz isso de uma maneira um pouco menos enfática, né? Mais polidinha O sétimo vai ser o shall Que tem um sentido também parecido com o should Nesse sentido de dar um conselho Te pedir uma opinião Mas ele é muito menos usado Ele é um pouco mais arcaico nesse sentido E também muito, muito mais polido Ele é pouco usado na fala realmente Então, shall we go? Seria algo Nós deveríamos ir Ou vamos Já que você tá fazendo uma proposta ali Mas de uma maneira um pouco mais educada Ou what shall I do? O que eu deveria fazer? Que na verdade na fala vai ser muito mais comum Usar what should I do Com o should Que a gente acabou de ver ali em cima O oitavo aqui vai ser o will Que muita gente conhece como a forma de formar o futuro A forma de formar o futuro em inglês Uma das formas, né? Tem o going to também A gente vai ter um vídeo também específico Só sobre o futuro E aqui é o will É aquela forma do futuro Que é um pouco mais incerto Você não tem uma certeza absoluta Que isso vai acontecer Então, I think I'll go to Brazil in July Eu acho que eu vou pro Brasil em Julho Ou he'll probably be tired after work Então, ele provavelmente vai estar cansado depois do trabalho Então, aí, vai estar Ou vou estar Ou will go, né? Que seria algo como vou ir, literalmente Mas algo nesse sentido E ele tem a abreviação também Que é só o apóstrofe LL Então, I'll go Em vez de I will go Você pode falar I'll go Ou I think I'll go to Brazil Ou he'll probably be tired He will Ou he'll É a mesma coisa Exatamente a mesma coisa E na fala é muito mais comum Usar essa forma abreviada Que é o apóstrofe LL E ele também pode ser usado De uma maneira mais coloquial Mais informal Pra pedir uma sugestão Ou perguntar alguma coisa, né? Então, algo como Will you help me? Então, a tradução literal seria Você vai me ajudar Mas, na verdade Isso seria algo como Você poderia me ajudar De uma maneira muito mais informal Do que o can Ou do que o could E o nono e último verbo modal Que a gente vai aprender hoje É o would Que ele é muito usado Mais frequentemente Pra criar a forma do condicional Ou do futuro do pretérito Que seria em português Que seria aquela forma Do eu faria Eu iria Eu comeria Uma possibilidade Se eu tivesse muito dinheiro If I had a lot of money I would buy a house Ou I would travel a lot Eu compraria uma casa Ou eu viajaria muito Então, nesses casos O verbo que tiver depois do would Vai ter essa forma do condicional Do futuro do pretérito Do faria, iria, comeria E assim por diante E ele também pode ser abreviado Com o apóstrofe D Então, I would go Vira I'd go Ou I would buy Vira I'd buy Então, I apóstrofe D Tem uma expressão muito comum Que a gente vê sempre Que é I would like To like O verbo gostar I would like Eu gostaria Então, é uma forma Um pouco mais educada Um pouco mais formal Em vez de falar I want Eu quero Você fala I would like Eu gostaria de comer isso Eu gostaria de uma pizza Eu gostaria de ir pra praia E assim por diante E tem uma última forma aqui do would Que a gente vai ver melhor Em um próximo vídeo No futuro Que é o mesmo sentido Do used to Se você já conhece O used to Que é eu costumava, né Então I used to be at home All the time When I was a kid Eu costumava estar em casa Ficar em casa o tempo todo Quando eu era uma criança Aqui você poderia usar também o would Então I would stay at home I would be at home The whole time When I was a kid Também dá pra usar nesse sentido Mas a gente vai ver isso Em um pouco mais detalhe Em um próximo vídeo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E aprendido com esses nove Verbos modais aqui de hoje E até a próxima, galera Tchau, tchau